E aí galera, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com a R3 Galera, acabei de bater Né galera, eu sou uma fenótica e eu faço um negócio aqui Não sei porque eu vou botar essa coisa, né gente Hum, que gostei Galera, como é que eu vou fazer isso? Olha eu estou aqui com a R3 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 Eita, eu sou ele, estou aqui Uuu, uuu, uuu Uuu, uuu Uuu, uuu Nossa moto é picante Eu nunca tinha mostrado essa moto aqui No canal, eu nunca tinha mostrado essa moto É isso tio, vou montar a pica galera, se eu montar todo o modificado, eu modifiquei Eu até esqueci de gravar vídeo, aí eu disse que ó, vou ter um coisinho, vou ter um vídeo aqui né, pincelar de preto aí, olha o cano aqui galera, o cano dela aqui, nem sabe o cano dela, eu não vou, tava procurando, na hora que eu comprei essa mão, eu fiquei procurando, procurando o cano dela, mas eu não consegui achar, na hora que eu vi tava, aí na hora que eu vi, era menina galera, Eu vou fazer um negócio aqui, que tem gente que já fez aí, tem gente que já fez, então aqui, subir a escada, tem gente que já fez, que eu já vi, tem gente que já fez, eu acho, eu só vi um pouquinho da pessoa, só vi um pouquinho, né gente, só vi um pouquinho, né gente, só vi um pouquinho Agora, galera, sim Olha, uma coisa, eu nem sabia que tinha isso, na hora que eu vi, eu vi um, eu vi, eu tava no youtube, né, eu vi um garoto vendo isso daqui, aí na hora que eu vi, tinha um, na hora que eu vi, eu não queria, não queria ver, né, que eu tava no youtube, eu tava só no youtube, então galera, eu E aí eu vou, vou, vou ficar aqui, né, vou ficar aqui em casa, pra ter um bebê, né, se for essa maravilha, não sei o que é, então, né, então é isso, para eu fazer isso aqui em casa, eu vou fazer isso, Tchau.